É brincadeira, hein? É pimentinha, bota fogo nesse baile Foguentinha, ela dança, ela é show, vem pra ver E gosta muito de brincar com a sensualidade Você não sabe o que essa mina é capaz de fazer É pimentinha, bota fogo nesse baile Foguentinha, ela dança, ela é show, vem pra ver E gosta muito de brincar com a sensualidade Você não sabe o que essa mina é capaz de fazer Ela é alegre, curte só balada boa Namoradeira e se der mole com ela fila voa Esquentadinha, tem suas qualidades e defeitos Mas no funk ela se acaba e é daquele jeito Não liga pra quem há, esnob, isso que eu dou valor E diz que praga de urubu não pega em beija-flor Eu tô que tô de olho nela e sugeral, já sabe Vai esquentar a minha noite hoje depois do baile É pimentinha, bota fogo nesse baile Foguentinha, ela dança, ela é show, vem pra ver E gosta muito de brincar com a sensualidade Você não sabe o que essa mina é capaz de fazer É pimentinha, bota fogo nesse baile Foguentinha, ela dança, ela é show, vem pra ver E gosta muito de brincar com a sensualidade Você não sabe o que essa mina é capaz de fazer Ela é alegre, curte só balada boa Namoradeira e se der mole com ela fila voa Esquentadinha, tem suas qualidades e defeitos Mas no funk ela se acaba e é daquele jeito Não liga pra quem é snob, isso que eu dou valor E diz que praga de urubu não pega em beija-flor Eu tô que tô de olho nela e sugeral, já sabe Vai esquentar a minha noite hoje depois do baile É pimentinha, bota fogo nesse baile Foguentinha, ela dança, ela é show, vem pra ver E gosta muito de brincar com a sensualidade Você não sabe o que essa mina é capaz de fazer É pimentinha, bota fogo nesse baile Foguentinha, ela dança, ela é show, vem pra ver E gosta muito de brincar com a sensualidade Você não sabe o que essa mina é capaz de fazer Ela é pimentinha, é pimentinha, é pimentinha Ela é pimentinha, pimentinha, é pimentinha É brincadeira, hein? É brincadeira, hein?